E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito de Processo-Trabalho e eu vim te apresentar o nosso Começando do Zero Direito do Trabalho 2019.2. Isso mesmo, já estamos no segundo semestre, então é hora de você intensificar os seus estudos, a sua preparação, não pode perder tempo, de jeito nenhum. Eu que aprovei diversas pessoas, diversos candidatos nos últimos TRTs, também no exame de ordem, agora chegou a sua vez, com método totalmente diferenciado de aprendizagem, para você fixar ao máximo os principais pontos, os principais institutos do direito do trabalho. Então, como que a gente vai fazer isso, Renzetti? Com a parte teórica, a aula teórica é essencial, mas também você vai ter aí o material complementar em PDF para você acompanhar as aulas, o que também ajuda você bastante. E a fixação da aprendizagem através de questões, isso mesmo, questões de provas anteriores. Então, a gente sempre faz um resumão final, quando acabar o assunto, e a gente encara as questões das principais bancas, FCC, FGV, SESP, a gente vai passar por tudo aí, VUNESP, as principais bancas examinadoras. Então, isso vai fixar muito. Então, aula teórica, o material em PDF para acompanhar, a gente faz no final um resumão daquele tema, e aí encara algumas questões para você conseguir fixar ao máximo e saber aonde você, de fato, precisa melhorar um pouquinho mais, estudar mais. Isso é o que vai fazer toda a diferença. Tem que exercitar bastante. Se eu já provei tantas pessoas, tenho certeza que agora chegou a sua vez. Você será o próximo. Sabe aquelas dúvidas de direito do trabalho? Acabaram. Sabe aqueles principais pontos? Você vai ver todos eles aqui. É só você ir lá no site e ver o conteúdo programático. Tem tudo lá, ponto a ponto. Vamos detalhar a reforma trabalhista, a Lei 13.467, 2017. Esse fantasma acaba para você aqui, porque o curso é todo atualizado e completasso. É começando do zero, com os principais pontos, direito do trabalho, que embarcam aí, lógico, a nossa reforma trabalhista. Você vai poder adquirir esse módulo em até 12 parcelas. Isso mesmo, aqui pelo site, direto, pelo PagSeguro, você pode parcelar em até 12 vezes esse módulo. Então, vai ficar baratinho a prestação, ela cabe no bolso, pode acreditar que será um excelente investimento. Ah, 180 dias para assistir isso mesmo. Então, dá para você ver, rever. Acesso aos vídeos tem limitação? Não tem, não. O acesso aos vídeos é ilimitado. Assista quando e quantas vezes você quiser cada videoaula. Olha que diferencial para você. Certificado ao final do curso também, para que você entregue na sua instituição. no serviço público, onde for importante, necessário para você. Ao final, você tem lá o certificado do nosso Começando do Zero, direito do trabalho. Todas as aulas já estão postadas. Isso mesmo, todas as aulas, todos os materiais, tudo completinho para você. Não tem que esperar ir postando aula, não. Já está completasso. O Começando do Zero 2019.2, com aproximadamente 30 horas de aula. Então, é completasso mesmo. Não é enganação de 10 horinhas, 5 horinhas, não. Aqui são aproximadamente 30 horas de muito conteúdo inédito, direito do trabalho, de acordo com a reforma trabalhista. Ah, tem uma surpresa para você. Eu estou criando um grupo com podcast. Então, você vai receber, está nesse grupo exclusivo, podcast, áudios, com revisão da matéria. Isso ajuda bastante a fixar, porque está dormindo, está na condução, está onde for. Até dormindo, o pessoal escuta o RR. Você vai lá, coloca e escuta o nosso resumão de aula. Isso é bacana num grupo exclusivo para você, que está no Começando do Zero. Só que, mesmo assim, você pode estar se perguntando, mas e isso? Mas e aquilo? Mas vamos fazer o seguinte. Gente, se você tiver com alguma dúvida ainda, antes de você investir nesse módulo, completar seu direito do trabalho, 2019.2, pintou a dúvida, não compra. Não compra ainda. Entra em contato comigo. Me chama lá pelo site ou então aqui pelo WhatsApp. Vou deixar para você aqui o WhatsApp 011-977-771. Facinho, 1717. Só me chamar que eu vou te responder, eu vou sanar a sua dúvida. Ou então me chamar também, via direct, aqui pelo Instagram, o arroba prof.renzete, o Instagram, que é a rede social que eu mais utilizo. Então, você conversa lá comigo, sana a sua dúvida, antes de você fazer esse investimento. Tudo pronto? Aperta os cintos e me permita ser o seu treinador, a partir de agora, no Direito do Trabalho. Começando do zero, 2019.2, com uma super promoção aqui no site. Corre lá para ver em rogeriorrenzete.com.br. Estou te esperando, porque trabalho não dá trabalho. Tchau!